Eu dançaria tanto no teto Eu limparia os cílios do metrô Eu iria a pé do rio a salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo do inferno Eu tomaria a mão gelada no vento Você, eu deixaria de beber Você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar eu Eu mudaria até o meu nome Eu viveria até o meu nome Desejaria todo dia a mesma mulher Você, 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 você Você, você, você Você queria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de amarelo Eu teria mais herdeiros que o meu Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo do inferno Eu tomaria banho gelado no vento Eu daria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Desejaria todo dia a mesma mulher Eu moraria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Euingeria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Você, 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 você Você, 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 você Você, você, você